Degado Romulo, a respeito de apoio, o senhor foi um dos poucos políticos aqui em Codó que ficou com o Everton Rocha, não arredou. Não, lógico. Qual o motivo? Não arredamos, o motivo foi questão de congruência, de fidelidade, de respeito a minhas convicções partidárias. Eu sou PDT do partido do senador Everton Rocha, que é pré-candidato ao governo do Maranhão. O Everton Rocha é um cara municipalista, sempre tem acesso livre aos vereadores e aos prefeitos da região Maranhão como um todo. Conhece o Maranhão como um todo, vê a necessidade de cada região, da região do agro, da região do turismo, da região do negócio. E ele vai tentar implementar o Maranhão mais feliz, o Maranhão diferente. Vai tratar os iguais e iguais, não os iguais e desiguais. Os empresários hoje estão sofrendo muito com os impostos. Então, a gente vai tentar ver essa situação para tentar melhorar a vida dos empresários aqui no Maranhão. A questão do turismo também vai atingir. Em Barreirinhas, o Everton conhece muito Barreirinhas. Vai tentar fomentar o turismo em Barreirinhas. E outras situações. O Everton é um homem de posicionamento, é um homem de postura congruente nas suas ações. Tem que sempre ter de lado partido e sempre foi partidário no PDT. Está há mais de 30 anos no PDT. Então, é um homem que sempre esteve do lado da população, defendendo os direitos trabalhistas, como do aposentado, dos pensionistas, das mulheres, dos índios, dos excluídos. Sempre teve posicionamento. Eles têm mostrado isso. Veio grandes projetos que beneficiam o Brasil como um todo, porque é um senador da República Federativa. E a gente tem visto isso no posicionamento do Everton. É um homem que teve mais de 2 milhões de votos, onde o Maranhão tem 2,5 milhões de votos válidos. Então, ele teve quase 80% dos votos do Maranhense. É um homem conhecido, que tem grandes projetos voltados para a nossa região do Maranhão. E Codó é diferente. A gente tem conversado com ele e estamos puxando vários projetos que são ideias nossas, que são necessidades dos codoenses e da região como um todo. Nós precisamos fazer projetos que vão beneficiar essas 4 cidades aqui da região dos cocais. Desculpa, delegado. O Everton Rocha tem enviado emendas aqui para o município de Codó? Tem. As pessoas têm conhecimento disso, né? Tem sim. Tem ou não? Tem sim, Anselho. Nós temos aqui conhecimento. A gente pegou essas informações junto com o senador da República. Ele está enviando uma ambulância para Codó. Está enviando verbas impositivas para Codó federais para tratar da questão do maior gargalho que nós temos em Codó hoje, que é a saúde, né? Ele está mandando aqui uma emenda de R$ 274.394 e uma emenda de R$ 150.306. Essa emenda vem para Codó, para a saúde, né? Para o hospital de Codó. Mesmo sabendo que o prefeito de Codó é contra a questão política do Everton Rocha, mas ele não pensa nisso. Ele não pensa na questão partidária, entendeu? Ele pensa na população que o Codó está precisando, né? Então, assim, é um homem que é neutro. Ele é exononto, que trata os iguais iguais.